Na última noite da festa de São Sebastião, um prato cheio para os forrozeiros. No acampar, a banda Ferro na Boneca subiu ao palco para a alegria dos amantes do forró. A principal atração veio logo em seguida. Foi a vez da banda pernambucana Reio de Ouro. O grupo conhecido por embalar as vaquejadas, cantou novos sucessos. As festividades de São Sebastião foram encerradas ao som do Tchê Tchê Tchê.